Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você E a polícia militar rodoviária prendeu 353 tijolos de maconha e prendem também um motorista Durante a operação, os policiais pararam um caminhão trator para a revista Policiais militares do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário Prenderam um homem por tráfico de drogas, segunda-feira, dia 13 de fevereiro Na rodovia Washington Luiz, quilômetro 310, em Mirassol Também foram apreendidos 353 tijolos de maconha A ocorrência estava e esteve em andamento no DEIC de São José do Rio Preto Os policiais estavam realizando a operação impacto quando equipes abordaram um caminhão trator que puxava um semireboque Os policiais acharam estranho o comportamento do condutor Quando ao checarem o semireboque encontraram os tijolos de maconha em um fundo falso O motorista foi preso em flagrante Assista ao vídeo da polícia Se inscreva no nosso canal Ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada Vamos ao vídeo Mirassol, 13 de fevereiro de 2023 Durante o desencadeamento da operação impacto Equipes do policiamento rodoviário abordaram na rodovia Washington Luiz Um conjunto veicular composto por um caminhão trator e um semireboque Com placas do estado do Nordeste Após comportamento suspeito do condutor O semireboque foi vistoriado E nele foi localizado um compartimento oculto sob o assoalho Onde era transportada grande quantidade de tijolos de maconha O motorista do conjunto veicular Foi preso em flagrante por tráfico de drogas Polícia militar Vamos todos juntos Ninguém fica para trás Tecido em algo Falam Assoff